Tem um cara que eu sempre quase coloco pra gente assistir aqui. A gente já assistiu alguns vídeos dele, mas eu nunca acho um time bom pra assistir. Que é o meu querido Renan, Renan e a Michele, do canal Mundo Sem Fim, que eu sou fã. Só que tem um problema, que eles sempre já estão no rolê. E aí eu nunca gosto de pegar o vídeo andando. E agora, eles chegaram, fizeram um vídeo, que é o primeiro vídeo da Jamaica. E aí eu estava querendo implementar aqui na live, a gente pegar essa sequência deles na Jamaica. Já que, enfim, a gente vai conseguir pegar desde o primeiro. Bom, vamos lá. 3, 2, 1, toma. Toma. E aí vamos nós de novo. Michele e Renan. Eu vou no meu visual verão agora, porque a gente vai pro calor. Cabelo importado. Ó, eu quero falar duas coisas antes de começar os vídeos, tá? Eu sou inscrito antigo, assisto tudo dos caras, sou fã, tá? Troco ideias com eles, às vezes, no Instagram, inclusive. A gente troca umas ideias na DM e tal. Já tentei viajar com eles. Pra onde você tá indo? Eu quero ir junto. Já tenta atrapalhar? Mas assim, ó. Pra quem não conhece, duas coisas importantes, tá? O Renan, ele é muito explicativo. Eu acho legal isso, essa parte. Ele explica bastante os lugares onde eles vão. O porquê que tem o nome e tal. A região do não sei da onde. Por que que é assim. E tal. Ele estuda bastante pros lugares onde ele vai e conta a história dos lugares. Então eu acho isso legal. A Michele é incrível, divertida e tal. Mas tem um outro ponto ali, que a Michele vai ficar brava comigo. Que é o Renan. Eu gosto como, às vezes, ele fala como se fosse um bebezão. E eu adoro isso. Eu adoro. Michele, não fica com ciúmes, tá? Tipo aqui, ó. Ele falando do cabelo dele, ó. Repara. E aí, vamos nós de novo. É. Eu vou no meu visual verão agora, porque a gente vai pro calor. Que é? Não é bonitinho? Ele é muito... Ele vai ser inocente. Ele é muito bonitinho, cara. Eu adoro. Talvez não demos sorte de pegar janela. E aí, a hora que a gente começou a gravar o vídeo, a gente tinha mal galera. E aí, a gente fica com vergonha de falar, oh, é. E chegamos aqui no aeroporto do Panamá, de novo. A gente, sempre que vem pra cá, queria poder sair e descer pra mostrar, ó. Pelo menos a cidade do Panamá aqui. Mas, se a gente fica um dia aqui, o voo sai muito mais caro. Então, não vão. Vamos ficar só no aeroporto, de novo. A gente saiu do Brasil 1,40 da manhã. Hamburgueria atrás do Lieson. Tem uma filial no Panamá, sabe? Não dormimos muito no avião, uma pessoa passou mal e tudo. E a gente tá super cansada. Agora são seis e meia aqui. O voo deu quase sete horas. Eu fiquei aqui, são duas horas a menos. Agora, esperar até nove, dez. Nossa, o voo pra Jamaica. Ele não é brasileiro? Nós assistimos na Jamaica. Já fazia tempo que a gente queria ir pra Jamaica. Na verdade, muito tempo. Desde a gente começar a viajar. Só que nunca deu. Aí, agora a gente voltou. Teve a pandemia. Pós estava um pouco fechado, um pouco restrito. Mas, agora, liberaram de vez mesmo. A gente decidiu. Bom, agora dá pra ir. Aqui é o nosso voo, hein? Daqui a pouco. Agora sim, hein? Vamos pegar o avião. Que vai levar a gente pro paraíso. Ai, que bonitinha a criança na frente. E ainda o voo na janela. É, é, é. Ai, eu adoro ele, cara. É, é. Nesse lugar da Montego Bay, Montego Bay. Montego Bay está uma zuta sensacional. Mostra o tantão de comida que a gente vai comer aqui nesse go. Nossa, o chate vai ganhar mais suspirosas. É, é. Eita, gueto. Muita comida. Come mesmo, come mesmo, Renan. Aumenta a tela. Estou no meu máximo, amigão. O cara que falou que na cidade tem uma onda boa, ele mandou uma observação aqui. Só para esclarecer, onda de surf, de maconha, não sei. Esclarecer. Obrigado por esclarecer. Tchau. Bem-vindos à Jamaica. É, é, é. A gente está animado. Quer dizer, não tanto porque a gente está com sono agora, mas a gente está feliz de viajar porque a Jamaica é o segundo país novo que a gente conhece desde que começou a pandemia. a gente só foi para o Egito e para a Jamaica, o resto foram países que a gente já conhecia. Conheceu muitos lugares novos, mas carimbo novo mesmo no passaporte e esse é o segundo. Vamos para a imigração agora. Eles fazem um volume compatível com o meu. Naquela filinha eles estavam conferindo algumas coisas e aí tem um casal na nossa frente brasileira e eles pediram a carteirinha da febre amarela para eles. Aí quando a gente organizava os nossos documentos, ele deixou a gente sair. O carinha estava dando papel aqui e aí eu me atrapalhei. Mas aí eles não conferiram a nossa vacina da febre amarela, mas é bom saber que eles pedem. É, estranho, na aérea não pediram, eles estavam pedindo os documentos para um monte de gente antes de embarcar. Foi mais tempo. Aí eu falei que é para a Jamaica não pediram, nossa, mas precisa aparentemente. Chegamos, está tudo certo. Agora sim, oficialmente. Olha aqui, a carinha. Essa pergunta técnica, pergunta técnica, eu já vi isso nos vídeos deles já há muitos anos. Agora parece que deu uma diminuída, mas ó, repara aqui nesse island, onde está verde. Pergunta técnica, tá? Quando está verde, repara a luz como fica piscando, fica batendo. Chegamos, está tudo certo. Isso aí é um negócio da GoPro? Repararam? Fica batendo. É da câmera mesmo. Ah, a GoPro tem esse rolezinho do FPS, né? Olha aqui, ó, a carinha do aeroporto de... Olá, olá. Fala como amor, Montigo? Acho que ele fala Montigo, bem. É... A galera aqui foi bastante exigente na hora de passar a fazer a imigração. É, foi o mais difícil do que a gente imaginou. Ela pediu o hotel, né, que a gente ia ficar, a gente falou. Aí ela perguntou, tá aí, depois, qual a cidade e queria o hotel de toda. A gente falou, a gente não tem, né? Aí ela pediu pra ver a passagem de volta. Então, vão trazer tudo impresso aqui pra não ter problema. Com a gente até que foi tranquilo, mas teve uma galera que demorou lá. Demorou, teve um carinha que eu vi que ele teve que mostrar o cartão de crédito até. É. Agora vem aquele ritual, né? Depois de chegar no país tem que sacar dinheiro. Não deu certo sacar dinheiro, aqui só saía dólar. E dólares a gente trouxe do Brasil. Então o Renan vai entrar na fila ali e vai trocar dólares pelo dinheiro aqui da Jamaica. Cid, isso acontece com LED em outra frequência. Acontece com lanterna LED de carro também. Olha aí os especialistas do chat, né? Conhece a Jamaica? Nunca fui, nunca fui. Mas o único lugar que eu fui ali no Caribe foi Aruba e Curaçal. Jamaica, que é lá pra cima, né? Mais pra cima, nunca fui. Cuba, nunca fui. Uma outra coisa é que a galera vem aqui geralmente também pra ficar em resort de luxo, sabe? Então eles saem aqui da imigração, do avião e já vêm aqui pra recepção. A galera já tá esperando. Aí ali já pega a vanzinha e já vai pro hotel. Eu já fui na Jamaica. As luzes piscam assim mesmo, é cultural. Como chama o dinheiro da Jamaica? Eu acho que é dólar jamaicano. A cotação aqui é horrível. O euro tá 150, eles tão fazendo por 120. Nossa! Ainda bem que tinha uma nota de 10 euros, porque a gente trouxe nota de dólar, mas era de 100 dólares. Ia perder um monte de dinheiro. Trocamos só o suficiente pra chegar no centro. Beleza, tamo aqui fora. Aí o chique aqui é você pegar um transporte privado pro teu resort. Eles já esperam ali, na verdade. Eles já vão te chamando e te levam pra van. Ou você pode pegar um táxi. O táxi aqui é bem caro, é tabelado, custa 15 dólares. Mas, tipo, daqui pro centro não dá 4 quilômetros. Então é muito caro. Aí outra opção é procurar transporte público, que é o que a gente vai fazer. Não sei onde pega o transporte público, não sei nem se tem. Mas eu li em algum lugar que a gente tem que procurar um posto de combustível e lá tem. Tá vendo? Ele viaja igualzinho eu, velho. Eu li em algum lugar que tem que procurar um posto de combustível, não sabe aonde, não sabe pra que lado, não sabe nada, né? Igual eu, igual a mesma coisa. E talvez lá tenha, talvez, né? Quem sabe tem. Aqui tem um posto, será que é esse? Só tem carro chique parado pra ser táxi compartilhado. Eu esperava uma coisa mais pobrinha. É. Bom, a avenida é lá, dá pra subir lá também. Faro aqui. E... Olá? Dois, rapaz. Você vai na cidade? Sim, sim, vamos. Quanto é isso? Só 10 dólares por conta. 10 dólares? Ah, não, tem que compartilhar. Dime 5, dime 5. Ah? Dime 5 por conta. Vou passar 5. Por 2? Quanto é isso na Jamaica? São só 1.000 dólares na Jamaica, não é barulhão. Ah? São 1.000 dólares. Vai, vai, entra, 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 entra lá. Entra lá, entra lá. Não, não, só entra, só entra. Não se preocupe, não se preocupe, vai, vai. Vai, entra ou não vai, porra? Vai, entra ou não vai? Era 10, virou 5. Quando chegar, virou 20. Montego by, segundo o chat, o lugar de ondas incríveis. Tá sentindo, chat? A onda. De onda. Que vai. Cara, é o contrário. Ah, uai, não é inglesa. Não sabia não que eu já mais inglesa? Olha aí. E aqui estamos. A gente pegou o táxi, né? Aí o senhorzinho já foi lá e meteu o Bob Marley, assim, e viu que não era pra agradar a gente. Eu fiquei emocionada, sabia? Porque eu ouvi muito o Bob Marley quando era adolescente com o meu irmão, muito medo, a gente pirava, assim. E eu fiquei lembrando dele, eu fiquei mal emocionada. Uma coisa ruim é que, como o YouTube dá muito problema de direito autoral, a gente vai ter que cortar as músicas. Porque a gente queria mostrar a trilha sonora da Jamaica, acho que faz parte da viagem aqui. Pô, tá isso. E bom, esse aqui é o centro, temos que procurar a nossa casa. O táxi aqui cobrou, ele queria 10 dólares, aí a gente negociou por 500 jamaicanos. E ainda pagamos caro, porque acho que o preço é pra ser 100 ou 150 por pessoa. Mas, tá bom, ali no aeroporto, com cara de turista, ia ser difícil a gente conseguir o valor certo. Mas já foi uma boa economia, de 15 dólares para... 500 para os dois. Tá bom. E demonstra o clima, né? Tá sol. Essa aqui é a pior época de vir. Eu não tenho que ver. Setembro e outubro são os piores meses pra vir pra Jamaica, porque é época de furacão. E bom, vamos ver se a gente acha caixa eletrônico agora. Gente, vai estar errado. Estamos no meio da rua. Eles nem tiraram o dinheiro direito, né? Sai logo daqui. Por que ele ali no fundo? É, não encontramos caixa eletrônico. Na verdade, nem procuramos muito, né? Decidimos ir direto pro hotel, porque tá muito louco esse centro. Ele quase foi atropelado três vezes. Eu só tenho um problema. Torcei que o carinha esteja lá. Eu falei que ia mandar mensagem pra ele quando chegasse. Ai, não mandou. Tinha internet no aeroporto. A gente tá sem internet, hein? Não ia mandar de lá. Esqueci. Tá rolando um culto aqui na igreja. Os jamaicanos são a maioria cristã, né? São bastante cristãos. Inclusive, eles dizem que aqui é o lugar que mais tem igreja por população. Eles falam. Não sei se esse dado é verdadeiro ou não. E a gente tá se hospedando na quebrada. É, ó. E ainda tem que andar um pouco lá pra frente. Alguns fatores determinam os lugares que a gente vai conhecer. A jamaica, como o Renan falou, já era um lugar que a gente queria vir há muito tempo. E aí agora, como é época de furacão, as hospedagens estão mais baratas. O cara do chat falou que tem que ser agora. Porque se deixar mais pra frente, fica tudo muito mais caro. Tem alguns hotéis aqui que a gente viu que eram caríssimos. Tipo, coisa de dois, três mil reais por dia. Aqui tem muito resort, tem muita praia, muito bonita, assim. A gente quer conhecer elas também, óbvio. Mas a nossa vontade mesmo na jamaica era conhecer como é o país mesmo, fora da zona turística. Acho que a gente já começou conseguindo. E é engraçado porque no meu pensamento de jamaica, eu nunca imaginei que uma cidade na jamaica, assim, um bairro, poderia ter cara de periferia de São Paulo. Eu me sinto, tipo, andando em casa. Eu nunca parei pra imaginar como era a cara da jamaica fora das praias, né? Essa aqui será a nossa casa pelos próximos dias. Vamos ver se o carinha tá aí. Olha a casinha. Vai ser aqui, ó, a nossa casinha. E esse aqui vai ser o nosso quarto. Olha aí, ó. Topava? Tranquilo, né? Pô, eu tô achando tranquilo. Aqui, ele custou 33 dólares por dia. A gente conseguiu no Airbnb. 170 reais. Tá bom, tem até cozinha. A gente consegue economizar com a comida. Moco Vinha veio dormindo a viagem toda, mas tá aqui, ó. Trocou de roupa. Só não deu tempo de tomar banho. Mas aqui é tão quente que eu acho que dá tempo de dar banho, gosto pequenininho e secar no meu dia. Pra minha defesa, a casa mal-assombrada que eu fiquei na Bélgica, eu tava pagando 10, 10 ou 15 dólares por dia, tá? Pra minha defesa. O padrão da tomada aqui é esse. Dois pininhos chatos. A gente precisa de adaptador. Não só adaptador, tá meio ruim. Precisamos de um novo. Olha o carimbinho da Jamaica, ó. Eles nos deram permissão pra ficar aqui até dezembro. Nem imaginava que podia ficar tanto tempo aqui. Passar um protetor agora e sair. E aí, a gente traz os creme em potinho assim, que aí dá pra levar dentro do avião. Não precisa despachar. Vamos lá, dá um valeu. Vontade de ir pra praia já, né? O sol, nossa. Segunda tentativa de sacar dinheiro, mas o mais importante é que o ar-condicionado, ó, que o caixa tem ar-condicionado. Tá muito simples. O cara não para isso no raio-x, velho. Tô estourado esse caixa. Quer comer, mas como é domingo, tá difícil. Vamos ver isso aqui, ó, no posto de gasolina. Esse ML pode passar. A gente chegou aqui, a moça veio atender a gente. E o Renan falou assim, Ah, eu quero um cheeseburger. Aí ela falou, não, não tem cheeseburger. Só tem uma coisa que era... Era o frango com fritas. Foi o que eu entendi. Na verdade, eu tô com uma dificuldade pra entender o que eles falam, porque aqui todo mundo fala inglês, eles entendem inglês, só que eles, entre eles, falam um outro idioma. Aí, às vezes, eles falam com a gente nesse outro idioma também. E tem o sotaque também, né? É, o sotaque é forte, mas achei que ia ser pior até. É. Esses dois pratos, mais o suco, deu R$1.420. Eu vi porque eu dei dinheiro, aí tirando o troco, vi que foi isso, porque eu não entendi ela falando. Eu acho que aqui ela fala R$14.20. Eu acho que foi isso que eu entendi. Não é aquela comida típica que a gente queria começar provando, mas acho que é o que eu tenho pra hoje. Ah, tá bom. Primeiro dia. Amanhã a gente sai menos cansado e bate mais perna por aí. E vamos lá cozinhar a nossa janta. Ah, é legal, porque o lugar que eles têm, que eles têm, nem lembro quanto custou isso. A gente já tá no cansato hoje, mas aí amanhã a gente começa pra valer. Esse aqui é todo o palhaque. Você conseguiu entender o papiamento? Pô, lógico que não, né? Papiamento que é a língua lá de Aruba. Sabe quem fala papiamento? Marcela Dine. Marcela Dine fala em papiamento, que é a língua lá de Aruba. O Jean, ele foi pra lá já um monte de vezes e ele gostou de aprender línguas. E ele fala fluente, né? Bizarro. Tem duas facas, duas colheres, uma frigideira e uma panelinha. Trabalhei com a Dine já. A gente anda com o nosso kit. Os anos e... Ele fala várias línguas. Porque aí também pode entrar no avião numa boa. Bom, mas já vamos provar a cerveja local aqui, olha. Red Stripe. Ah lá, e na falta de um abridor, tem sempre uma colher. Força! É... Parece... Xarope? Essa é a cerveja mais famosa do Caribe. Red Stripe da Jamaica, né? É a mais famosa, a mais famosa. E a legal... Eu tenho até uma guardada aqui em casa. O mais legal é que parece um xarope, né? Ela é gostosinha e tal, é levinha. E o vidro dela parece um xarope. Isso que é bacana. É gostosa. É isso, com o do Caribe. Tipo isso. Renan falou que ela é boa, mas ela não é só boa não. Ela é bem boa. É boa, bem boa. Ela é um pouco amarga, né? É forte. Boa. E é isso, então. É mais popular, eu acho. Vamos jantar um macarrão com biga. A gente pede, desculpa, se a gente não conseguiu trazer muita informação nesse vídeo, mas é porque a gente tá muito cansado. Mas no próximo a gente já vem com informação mais bacana daqui. Ah, é. Legal. E por hoje, então, até a próxima. Vamos seguir? Vamos seguir essa linha juntos, chat? Vamos esperar sair o segundo. Eles postam com bastante frequência, né? Então, a gente espera sair o segundo vídeo. A gente vê a viagem inteira dos caras. Sempre tem um vídeo relacionado à comida. Sempre tem um vídeo de passeio. Vai até ter vindo na praia também. Então, mais uma série pra gente acompanhar aqui na nossa live. Sempre tem algumas seriezinhas que a gente acompanha aqui. Legal, legal. Vamos ver junto, hein? Vamos ver junto. Não queima a largada.